Galera, antes do vídeo começar, eu vou estar mandando um salve para o Obscural Games, para o Nico Games e para os Pedacinhos do Céu. Então, muito obrigada por ser inscrito aqui no canal, galera. Um abraço. Além de que eu vou falar um negócio aqui, pelo amor de Deus. Bem, no vídeo de hoje, eu gravei um vídeo com Aurora Knight, que é um amigo meu, e ele vai estar jogando Build Battle comigo. Só que eu, Gudi, que eu só esqueci de configurar o áudio dele. Então, eu tive que fazer uma gambiarra gigante. É por isso que tem 300 bilhões de cordas na minha edição aí. E ainda tive que mudar os negócios. E tipo... Enfim, para você que é editor muito profissional, pode parecer muito, muito pouco, mas para mim, eu tive que passar um supo. Então, se tiver algumas partes... Estranho o áudio de Aurora, né? Não tem problema, porque, tipo, eu editei mesmo. Tá? No próximo vídeo, que eu gravar com a Aurora, não vai estar assim. Tá? Então, bora lá. Corta esse pedaço, corta esse pedaço. É... Eita, caramba! Meu Deus do céu, eu não tô conseguindo, cara. Aí. Calma, calma, eu tô atrás! Meu Deus do céu, cara! Eu não tô conseguindo para... Ah, não, pelo amor de Deus. Para, por favor! Tô me jogando para o alto. Não, para. Ah, não, para. Ah, não, para. Ah, não, para. Ah, não, para. Fala, Leodorinhas! Eu sou a Edwin Games, e hoje eu tô trazendo para vocês mais um vídeo aqui do canal. Galera, já vai se inscrevendo, deixando seu like, porque hoje eu tenho convidados para jogar Build Battle comigo. Fala, oi, Aurora, Nath. Olá! Eu também tô gravando aqui o vídeo do meu canal, passei lá no meu canal, meu canal é muito bom de... Jogo. É, se inscreve no canal dele também. Se inscreve lá no canal da Aurora, o link aí vai estar na descrição e nos comentários. E no meu também, né? Beleza. Farme de cana-de-açúcar. Beleza. Muito better. Bora lá, bora lá. Bom, galera, o tema é espaço, galera. É, eu e o Felipe, a gente vai ter que construir espaço, galera. Pelo amor de Deus, velho. Espaço? Tema muito, muito aleatório. Eu vou ter que fazer... Galera, eu vou ter que fazer uma pixel art, porque eu não sei fazer nada além de pixel art. Por mais que... Não, eu não sei fazer nada além de pixel art. Eu faço muito pouco pixel art, cara. Vou testar pixel art. Eu também vou fazer pixel art, só que vai ser difícil aqui fazer essas coisas, porque... Espação tem meio um pouco complicado de fazer. Realmente, realmente, realmente. Então, galera, eu vou fazer aqui, ó. Olha o que que eu vou fazer. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou fazer... Vou colocar primeiramente um bocado de estrela. Vocês vão ver exatamente... Como é que eu vou fazer? Calma. Aqui. Estrema solar, mano. É exatamente isso que eu tô pensando. Mas eu vou fazer de um jeito mais diferente. Eita. Tá simétrico. Não tá nada simétrico. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Alô. Aqui. Boa preta. Vocês vão ver, galera. A gente quebra aqui. A gente faz um solzão. Galera, não vai ser totalmente uma pixel art, tá? A pixel art vai ser a... Vai ser uma pixel art. A minha vai ser uma pixel art com volume. Caraca. Vai ficar gostoso. Tá pensando o mesmo que eu, hein? Só que, tipo... A maioria meu não vai ser pixel art. A maioria meu vai ser... Que meu não vai ser... Eu acho que vai ser um pouquinho de volume. Não. Vai ser... Vai ficar muito top. Ó. Por enquanto, eu tô assim, galera. Calma. Eu acho que precisa preencher mais um pouco. É. Presta atenção, pessoal. O que eu vou fazer, ó? Eu sou muito... Sabe? A gente vem aqui. Agora é a parte mais chatinha. Que eu vou errar mais. Galera, presta atenção. Vocês estão ligados no que eu vou fazer, né? Aqui no meio, fica o quê? Vocês sabem, né? Então, bora lá. Exato. Vocês sabem, menino. Deixa eu fazer um pouquinho mais. Tá tudo assimétrico nesse desenho. Mas é a vida. Que é verdade. Ó, não tá tão assimétrico assim. Porque eu não comecei a fazer tanto assim. Vamos ver no... Depois que ficar aqui, ó. Eu não sei se tá certinho. Não, não tá certinho. Eu tenho que aumentar o tamanho de um aqui. Aí depois eu vou ver como é que tá essas coisas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tomara que eu acabe. Galera, eu não sou Jazz Ghost da vida não, tá? Eu sou... É. Felipe também não. Cara. Véi, deixa aí. Se você for muito bom de build battle, deixa aí dica no comentário, pelo amor de Deus. É, porque a gente é muito ruim, mano. É, véi. Literalmente. Muito, muito ruim assim, não. Mas, tipo, a gente... A gente é mais... É, iniciante. Acabei de conseguir quebrei. Aí, agora sim, eu achei. Eu acho que... Tá ficando até da horinha. Da horinha. Tô ficando da horinha, mano. Sobe aqui também. Faltam seis minutos, eu tenho que acabar, galera. A gente tem que acabar. Tá, não tá simétrico, definitivamente. Aqui. Ah, isso, rapaz. É isso. Galera, vocês estão recebendo o que eu tô fazendo, né? O sistema solar, basicamente. Eu não quero contar tanto spoiler pra Felipe, porque acaba que ele... Depois ele mimica. É. Totalmente a mesma coisa. Mas não tá tão assim. Quem disse que os raios magnéticos são simétricos? Cara, eu não falei nada. Ó. Vamos lá. Fazer daquele jeitinho, ó. Clica muito no mouse. Pega aqui, vai, 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 vai. Só não posso me tampar, né? Pelo amor de Deus. Grande, mano. Tá, mas aqui também. Tá. Funcionado o primeiro. Aqui vai o segundo. Um, dois, três. Mano, tá certo. Galera, quatro minutos. Vamos ver se... Será que eu vou conseguir, mano? É difícil. Eu não sei. Posso ser meio complexo, né? Aqui. 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 Galera, a gente não pode só ficar fazendo isso, né? A gente tem que fazer o resto, né? Eu acho que tem um erro aqui, ó. Acho que a gente tem que preencher um pouquinho mais aqui, galera. Tá certo, tá certo? Tá certo. Tá certo, eu acho que se não tiver certo, eu vou conseguir. É isso mesmo. Faltam quatro minutos. Grande. Pronto, ó. Tá legal, tá legal. A gente precisa fazer mais um, né? Aqui no caso. Ah, não, 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 não. É, na verdade é. Mais ou menos aqui, ó, pessoal. Caraca, mas isso aqui, esse sistema aqui não vai dar certo se eu fizer aqui. Pra aumentar, eu tenho que fazer assim, né? Desculpa, deixa eu ver se eu fizer aqui. Tá errado. É, não, aqui, ó, tá ficando legal. Vocês estão entendendo, né? Aqui, aqui, aquele negócio que fica no centro, né? E aqui é a nossa casa, galera. Tá errado aqui. Agora sim, mano, agora sim. Não vai ficar tão detalhado isso aqui, não? Será que eu consigo fazer, mano? Eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo, não, mano. Mas uma boa parte eu faço. Demora fazer pra que não se eu fizer. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó. Aí, ó. Bonita. Bonito, tá bonito, tá bonito. Tá muito simétrico, mas é assim. Vou fazer assim, ó. Tá, o próximo planeta é aquele lá que... É assim mesmo. Eu acho que eu saquei qual planeta que o Felipe tá fazendo, galera. Eita, esqueci de preencher aqui, ó. E o maior do que o último planeta, então, é isso. Coloca aleatoriamente. Formar ali. Algo parecido. Colocar bastante assim, mano. Fazer assim, ó. Fazer assim, ó. Legal, né? Ó. Ó, galera. Ficou até legal. Tá legal aqui, meu irmão. Eu poderia fazer outro também, ó. Dava pra fazer melhor? Dava. Deixa eu tentar, galera, ó. Fazer outro, mano. Pra cá tem bastante espaço, mas pra lá não tem. Não, eu tenho que fazer pra cá. Eu acho que não vai dar tempo, hein. Eu também acho que não. Nem vai fazer outro. Aquele outro, sabe? Ele é um pouco mais pra cá? Ah, mostra. Mas esse outro aqui que eu preciso fazer é gigante, mano. Será que vai dar? Esse outro aqui eu vou fazer bem pequeno, tá? Só que ele... Eu fazer uma reinvenção dele, tá? Porque eu não sei exatamente como ele é realmente, tá? Quebrar isso aqui, ó. Exatamente. Quer dizer, nunca fui nele, né? Ninguém. Como é, ó? Ninguém foi, meu irmão. Por menos é longe daquele lá que você sabe que foi pra mim, né? Vai, vai, vai. Tem que fazer rápido, galera. Fazer rápido. Nossa, não vai dar tempo. O meu vai, cara. Acho que o meu não vai dar tempo. Eu vou ficar tudo... O meu, assim, deu tempo. Só que... Ó, ficou legal, galera. Ficou legal, na moral. Não vai dar tempo. Ficou pronto, galera. Tá aí, ó. Ficou bem legal. Bem, bem legal. Gostei, gostei, gostei. E não terminei. Não deu tempo. É, não terminou. Minha defesa, não terminei. Não deu tempo. A triste história é de Felipe. Ou, Aurora. Ó, esse daqui tá... Ficou da orinha. É. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá legal, ó. Ele fez quase, né? Aqui do... Fez aqui o nosso planeta azul, querido. Né, mãe? É. Esse só ficou bem legalzinho, cara. Eu devia ter colocado aquilo. Ó. Mas eu vou dar um mais ou menos. Esse A eu também vou dar um mais ou menos. Porque ele poderia ter detalhado mais. É, e ele poderia também colocar no lugar certinho, né? Espalhado. Aí seria legal. Aí eu daria um... Dependendo, um ótimo, né? Seria até bem legal. Eu tô ansioso pra ver o de Felipe. Mesmo que ele não tenha acabado. Eu não acabei. Tipo, ai, eu fomei. Ó, tá, tá. Esse planeta é o cocô. O planeta é o cocô, cara. Mas, tipo, tá legal. Eu vou dar um mais ou menos. Bonita. Eu vou dar meio que... Eu não terminei aqui. Eu vou fazer um monte de coisa. É, eu entendi a sua lógica. Tipo, o sol fica no meio. A terra fica aqui. O planeta cocô fica aqui. Ó, esse daqui é o meu. Tá muito da hora. Não, tá muito da hora. Na moral, eu mereço esse daqui, ó. Eu mereço esse daqui, ó. Tô zoando, galera. Não, que eu esqueci o nome. Esse daqui... Eu também esqueci o nome. Eu acho que é Saturno. A Terra... Ah, é. Saturno. Tem Júpiter primeiro de Saturno, eu acho. É, só que eu não tenho tempo. Esse daqui ficou ruim. É, não, não, não. Eu vou dar um ruimzinho, porque... Um pupzinho, né? Não dá pra saber se o daqui é o espaço ou se é outra coisa. É, parece uma bomba de meteoros. Eu não sei, sei lá. É, os meteoritos do Land. É. Cara, se eu ganhar aqui, ó. Ó, ganhou a partida. Ah, não. Não merecia, cara. Eu vou falar na real. Como é que eu fiquei em quarto lugar, véi? Fiquei em Tinto. Caraca, véi. Não, mas não... Eu acho que não, eu acho que não, cara. Eu acho que esse daí não merecia ganhar, beleza, pessoal? É... Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui embaixo. Fui, tchau, falou! Tchau, falou!